Carleano Divulgações Eu tô tentando ser fiel E eu tô querendo ser alguém Puro e verdadeiro Que ame só uma mulher E que com essa ele é Um amor por inteiro Meu coração é bandido E gostar de um perigo E de um amor por inteiro Ele só quer pegar, pegar Ele só quer picar, picar Com as mulher na gandaia Coração vagabundo Ele não quer se amarrar Ele só quer pegar, pegar Pega todas no mundo Coração vagabundo Ele não quer se amarrar Ele só quer pegar, pegar Pega todas no mundo Eu tô tentando ser fiel E eu tô querendo ser alguém Puro e verdadeiro Puro e verdadeiro E ame só uma mulher E que com essa ele é Um amor por inteiro Coração vagabundo Coração vagabundo Coração vagabundo Ele não quer se amarrar Ele só quer pegar, pegar Ele só quer pegar, pegar Pega todas no mundo Coração vagabundo Coração vagabundo Coração vagabundo Ele não quer se amarrar Ele só quer pegar, pegar Pega todas no mundo Coração vagabundo E que com essa ele é Você